Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo decidiu em sessão realizada nesta quinta-feira, dia 29 de abril, pelo arquivamento do processo de impeachment do prefeito Johnny Maicon. A votação acabou agora há pouco, por volta de meio-dia e 30, e a maioria simples dos vereadores optou pela não continuidade do processo. Foram 12 votos contrários e 8 favoráveis ao prosseguimento do processo de impedimento. Desta forma, a denúncia vai ser arquivada pela Casa Legislativa. Os vereadores votaram da seguinte maneira. Contrários à abertura do processo de impeachment, Cascão do Povo, Cláudio Leandro, Disseu Tardem, Isaac Demani, José Roberto Foli, Mayara Felício, Marcinho, Max Bill, Professor André, Wallace Piran e Zezinho do Caminhão. Votaram favoráveis à abertura do processo de impeachment. Ângelo Gaguinho, Carlinhos do Kiko, Cristiano Uguenin, Jânio de Carvalho, Joelson do Pote, Maicon Queiroz, Priscila Pita e Vanderleia abrace essa ideia. O documento que pede o impeachment do prefeito Johnny Maicon foi protocolado na Câmara Municipal no último dia 19 de abril, pela jornalista Denise Lopes. Entre as alegações no pedido apresentado à Câmara, as principais questões abordadas foram saúde pública e a lei de responsabilidade fiscal. A sessão desta quinta começou com a leitura da denúncia feita pela jornalista, alegando que o Executivo Municipal infringiu determinações do Ministério da Saúde ao realizar a lavagem das roupas hospitalares. Ainda na denúncia, a jornalista afirma que o atual prefeito infringiu a determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Também fazia parte do pedido a questão do transporte coletivo, onde Denise alegava a necessidade de um processo licitatório. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br